Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Culelei nesse canal, eu sou Anderson Reis e hoje eu vou te ensinar uma música que é muito boa para você homenagear a pessoa que você ama da forma mais singela e pura que pode acontecer usando a música Como é Grande, Meu Amor Por Você, do Roberto Carlos essa música está facilitada, eu ajeitei algumas coisas aqui para ela ficar bem fácil para você aprender e não ter desculpas para não aprender essa música e fazer essa homenagem então querida, em qualquer que seja a ocasião que você esteja pensando na pessoa que você ama os acordes são fáceis, mas não quer dizer que você não tenha que estudar vai ter que dar uma raladinha aí, fazer um corre para pegar a música mas vamos lá, eu vou te apresentar os acordes e vai ficar muito mais fácil eu te mostrando então aí nós temos nossos seis acordes que vão tocar essa música inteira e é só isso mesmo, tá gente? então vamos lá um detalhe, esse aqui ó, primeiro acorde, Lá menor com a sétima tudo solto, facílimo você pode usar o dedo 2 e o 3 para fazer o Ré com a sétima o dedo 2 aqui na quarta corda na segunda casa e o dedo 3 na segunda corda, também na segunda casa Ré com a sétima, aproveitando, faz junto comigo aí, que eu estou vendo devagarzinho depois você aproveita o dedo 3 e vai para o Sol maior, a Ré dele aqui, uma casa para frente e coloca o dedo 2 aqui na primeira corda na segunda casa e o dedo 1 na terceira corda na segunda casa Sol maior depois você tem o Sol maior com a sétima maior, que é esse G mais 7 aí, que você vai juntar todos os dedos numa casa só, na casa 2, nas cordas 1, 2 e 3 assim aí a mão, aproveita, repara como é que eu estou mudando bastante a minha mão para poder fazer esse acorde o Sol maior com a sétima maior depois vem o Mi menor com a sétima, é o E-M7 você baixa o dedo 2 aqui, na primeira corda na segunda casa e o dedo 1 na terceira corda na segunda casa e depois um dos mais, não é o mais fácil, mas é bem fácil também, é o Lá com a sétima o dedo 1 na terceira corda na primeira casa é o Lá maior com a sétima pronto, vamos precisar apenas desses acordes aí, para poder fazer essa música e a mão direita vamos fazer o seguinte a gente vai fazer só um para baixo assim, estou fazendo um Lá menor com a sétima só isso então a mão não cai nem muito rápida não chega a ser assim e nem muito devagar perceba que tem uma direção aqui e tem uma delicadeza também eu uso muito o polegar, uso um pouco o peso do braço todo para poder fazer isso e eu estou usando só a polpa do dedo eu tenho unha, mas não estou usando a unha se você usar a unha vai dar essa aqui a diferença o som sai um pouquinho mais brilhante e vai ser um pouco mais difícil treinar, fazer isso com a unha já que a unha é um elemento a mais aí que vai acabar agarrando na corda pronto, é só isso que você vai precisar para tocar a música e aí, antes da gente começar a tocar e cantar eu vou sugerir que você faça um exercício e a gente vai fazer primeiro essa sequência aqui daqui embaixo Lá menor, Ré com a sétima Sol maior e Sol com a sétima maior Sol maior com a sétima maior que é esse aqui, G mais de 7 então vai ser o seguinte vai ser primeiro sem nada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 até com a sétima 1, 2, vou para o Sol 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 de novo 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 estou sempre contando aqui, regendo para não perder o tempo tem isso em mente também não vou tocar mais, volta o vídeo e faça isso quantas vezes for necessário junto comigo se não estiver junto comigo, não vale e a outra sequência é essa aqui o Sol maior Mi menor com a sétima o Lá maior com a sétima e o D Ré maior com a sétima tá bom? essa sequência também vai aparecer na música no momento se você terminar bem essas duas músicas na mão com açúcar você já consegue tocar a música quase toda então vamos lá eu vou contar até 4 vamos junto comigo 1, 2, 3, 4 Sol maior 2, 3 Sol menor Mi menor 1, 2, 3, 4 Lá com a sétima 1, 2, 3, 4 Ré com a sétima 1, 2, 3, 4 repete Sol 4 1, 2, 3 Mi menor com a sétima 2, 3 Lá maior com a sétima 1, 2, 3 Ré maior com a sétima 1, 2, 3 4 Sol 1, 2, 3 4 Beleza Conseguiu fazer? Não conseguiu Volta o vídeo e faça junto comigo cravadíssimo tá bom? Agora vamos falar que você conseguiu foi fácil beleza então agora a gente vai tocar a música do início ao fim já e é isso tá? vamos lá juntos então aqui tem a canção deixa eu colocar aqui aqui em cima pra gente poder ver direitinho né? a gente vai pular aquela introdução tá bom? a gente vai fazer isso não vai pegar ali do lá menor já então vamos lá eu vou contar até 4 e a gente entra junto beleza? vamos lá 1, 2, 3 4 1, 2, 3 eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você segura o sol mais uma vez e não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você segura o sol lá menor nem mesmo o céu nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor nem mais bonito segura o sol 1, 2, 3 me desespero a procurar alguma forma de lhe falar aula maior com a sétima como é grande o meu amor por você segura o ré lá menor nunca se esqueça nem o segundo que eu tenho amor maior no mundo como é grande o meu amor por você segura o sol mas como é grande o meu amor por você legal né fica muito bonito fazer a música só assim experimento que você faça mesmo aí eu queria te propor mais alguma coisa aqui pra deixar esse momento ainda mais legal e é uma maneira de você embrulhar essa música pode ser que você faça isso de repente com uma serenata pra alguém vai acordar alguém cantando de uma maneira bem tranquila bem suave dessa maneira a gente vai continuar tocando ainda só pra baixo com o polegar mas a gente vai fazer uma introdução pra essa música e esse momento ganhar um pouquinho mais de tempo e dilatar esse momento único que você vai preparar aí né então é o seguinte a gente vai tocar essa sequência de acordes aqui que é uma sequência bem marota bem conhecida e ela tá na ordem dó lá menor fá maior com a sétima ou F aqui o G G7 isso tá essa sequência vai ser a gente vai cantar essa sequência vai tocar essa sequência e uma música pra gente acordar a pessoa né como se fosse uma serenata você vai gostar muito vamos lá então vamos lá vai ser esses acordes aqui ó dó maior lá menor fá maior e sol com a sétima e eles que estão apresentados aqui ó dó lá menor lá menor fá e sol com a sétima e a música é isso aqui e vai ser boa noite diga ao menos boa noite abra menos a janela pois eu canto é pra você boa noite boa noite diga ao menos boa noite abra menos a janela e aí você embrulha esse momento com essa música tocada antes se você for fazer uma serenata e aí vai ficar muito mais lindo vai ficar muito mais interessante esse momento tornando essa experiência muito mais muito mais alegre então é isso na aula de hoje lembre de se inscrever aqui no canal deixar o seu like fazer o seu comentário se você gostou dessa versão super fácil e esse bônus a mais aqui que eu trouxe no final dessa música de serenata depois eu faço uma aula só com essa música e cantando todas as variantes que essa música tem deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo Arrivederci